Na África do Sul, mineiros aceitaram uma proposta de aumento salarial e encerraram uma greve depois de seis semanas de negociações. O movimento ganhou repercussão internacional quando a polícia abriu fogo contra os grevistas. Os trabalhadores comemoraram o aumento de 22% nos salários. A greve no setor de mineração afetou a economia do país. 34 mineiros morreram durante um confronto com a polícia em agosto. Foi o episódio mais violento desde o fim do regime de segregação racial, o Apartheid, há 18 anos. Na Turquia, militantes curdos lançaram mísseis em um comboio militar. Dez soldados morreram e pelo menos 60 saíram feridos. O grupo PKK assumiu a responsabilidade pelo ataque. A organização terrorista reivindica a criação de um estado curdo no leste do país. No Paquistão, pelo menos seis pessoas morreram e 20 ficaram feridas na explosão de duas bombas perto de um mercado. Ninguém reivindicou a autoria do ataque. A OTAN reduziu temporariamente as operações conjuntas com as forças afegãs. Ataques de agentes afegãos infiltrados na organização mataram 51 soldados estrangeiros neste ano. Médicos suecos fizeram pela primeira vez no mundo dois transplantes de útero de mãe para filha. As duas mulheres que receberam o órgão planejam ter filhos no futuro, mas vão ter que esperar um ano para que os embriões sejam implantados. Médicos suecos fizeram pela primeira vez no mundo dois transplantes.